A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sui TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVC HD. Sofá em box. Esse é meu sofá. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente. Para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Juntos, a gente faz a diferença. A Casa é Sua, Sua TVC. Apoio, Estrela Casa Decor. A Casa é Sua. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 11 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. 94 presos que ganharam direito à saidinha temporária devem se apresentar amanhã no presídio. Ensino noturno dentro do presídio é realidade para quem cumpre pena no semiaberto de Três Lagoas. Itens da cesta básica em Três Lagoas têm variação de até 161%. A Casa do Trabalhador oferece mais de 200 vagas nesta quarta-feira. E a Prefeitura altera regras para o uso do Arena Mix. Eventos em parceria com o Poder Público não vão pagar pelo uso do local. Professores são homenageados durante sessão na Câmara de Vereadores. E o líder do prefeito afirma que não houve irregularidades na convocação de médicos aprovados em concurso público. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Olá, Ana. Muito bom dia. Lembra daquele incêndio aqui no Cinturão Verde, onde a família perdeu tudo? Pois é. Nós voltamos 18 dias depois deste incêndio para contar a história dela. Bom, a boa notícia é que ela devagarzinho está recuperando aí, tocando a vida, mas ainda precisa de muita coisa, principalmente de doações. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel, vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, eu trago uma informação que envolve mercado de trabalho e a molecada, viu? Adolescentes de Três Lagos que têm oportunidade de uma capacitação e depois inserção em alguma nova profissão. É já, já, no RCN Notícias. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje eu trago informações sobre a nova resolução do Coltran que pretende trazer benefícios para os bons motoristas. Quem chega com o seu destaque agora é o Rodrigo. Lucas, bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. E daqui a pouquinho, você vai conferir com a gente o trabalho dos bombeiros do amanhã aqui de Três Lagos. Um projeto muito bacana que forma várias crianças. É já, já. Tá certo, já, já, toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. São 6 horas e 34 minutos, 6 e 34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagos e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Em Mato Grosso do Sul, existe a probabilidade de chuvas de intensidade fraca e moderada, assim como tempestades isoladas com raios, principalmente nas regiões sudoeste e sul-pantaneira. No restante do estado, indica sol. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Apesar da chuva da madrugada, 20 graus neste momento aqui em Três Lagos e a umidade relativa do ar, sim, está bem alta, 76%. E a gente vê nas imagens do Ed Carlos, você que acompanha pela TVCHD e pelas nossas redes sociais, eu descrevo aqui um céu extremamente nublado, né, Ana? Exatamente, é porque choveu esta madrugada e eu confesso que fui pega de surpresa nesta madrugada. Choveu na sua casa? Desta vez choveu, viu? Desta vez choveu em casa. Eu confesso que eu não esperava essa chuva nesta madrugada. Começou a chover por volta da meia-noite aqui em Três Lagoas, né? E essa chuvinha foi que trouxe esse alívio, então, na temperatura e por isso que a umidade relativa do ar está, sim, boa, né, agradável. E por falar em tempo, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente sobre o tempo, 6 horas e 36 minutos agora, 6h36. Rodrigo Lucas, choveu em Três Lagoas, a temperatura está super agradável, o tempo está carrancudo. Será que vem mais chuva por aí ou não? Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Nesta manhã de quarta-feira, neste meio de semana. Pois é, né, a chuva veio, como eu disse ontem, né, que seria aí uma quarta-feira chuvosa e as temperaturas deram amenizada. Nesse momento, como o Antônio Luiz disse, 20 de mínima e a máxima hoje deve chegar até 29 graus, tá? Não sobe muito a temperatura gostosa, um clima ambiente agradável, né? É, 12 milímetros de chuva previstos para essa manhã e tarde de quarta-feira. Nesse momento, começa já a dar uns pinguinhos novamente aqui na cidade de Três Lagoas. Amanhã, nós temos a mínima prevista de 16 e a máxima de 28, né? Teremos aí uma semana com temperaturas boas, para quem gosta aí daquele tempinho mais ameno, não gosta tanto de calor e nem tanto de frio, teremos aí uma semana gostosa. A chuva deve voltar a cair no fim de semana, no sábado, né? E aí nós teremos uma chuvinha passageira aqui em Três Lagoas, mas as temperaturas não caem muito, não. A mínima deve ficar entre 20 e 21 graus no sábado e no domingo também. O fato é que a chuva veio na madrugada de hoje, amenizou a temperatura e o clima está agradável nesse momento aqui em Três Lagoas. Só frisando, mínima de 20, máxima pode chegar hoje a 29 graus. Ana, volto com você nos estúdios. Muito obrigada, Rodrigo. Pois é, a temperatura é super agradável, apesar que, né, em alguns sites não está constando como chuva hoje para Três Lagoas, né? Tem possibilidade, mas a gente está vendo aí que o tempo está carrancudo hoje. Essa chuvinha pegou a gente aí de surpresa, né, Antônio Luiz? Para quem estava com roupa no varal, né? Teve que sair correndo aí para... Correr para tirar, e eu pensei que seria uma chuva curtinha e tudo, mas não foi só para pagar por ano. É, chuvão não, começou por volta da meia-noite, né? Da meia-noite começou a chover aí e veio até essa madrugada. Até agora por volta das 5h10, 5h15, estava chovendo ainda aqui em Três Lagoas, né? Chuvinha boa, né? É, pois é, para não deixar molhar, gente. Está aí, então, a temperatura super agradável nesta manhã de quarta-feira, 6h39 agora. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fiquem à vontade para interagir com a gente, para mandar seu recadinho, para mandar seu bom dia, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Tem aí o Facebook do JP News, tem o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você pode mandar também o seu recadinho. Quero agradecer já aqui na sintonia a audiência da Cristiane Queiroz, já mandou recadinho para a gente, do remake também na sintonia lá em Rio Preto, né? Bom dia, obrigada pela audiência. A Marinalva Zerbinat também na sintonia, a Lívia Caroline está lá na Fazenda, ligadinha aqui no nosso jornal, o Sidimar Gomes também na audiência, o Olinto Ferreira, a Sônia Mariana, ela diz, olha, bom dia, Ana, choveu de madrugada, choveu, né, Sônia? Que gostoso, né? Poderia ficar assim ao longo dos dias, né, Antônio Luiz? Que delícia de chuva, né? Muito bom, né? Muito bom mesmo. O Clóvis Ribeiro também na audiência, né, ele está dizendo, Oi, Ana, bom dia para você e toda a equipe. Ana, eu quero te agradecer. Outro dia falei de um terreno muito sujo, pois ontem foi limpo. Ai, que bom, Clóvis, que limparam, né? Graças a Deus, né? Tem que conscientizar o pessoal ex-proprietário de terrenos do Pau Dias, para que limpe os seus terrenos, terrenos gerando aí transtornos, incômodos aos vizinhos, aos moradores de diversos bairros da cidade. Um abraço, viu, Clóvis? Obrigada pela sintonia. A Viviane Santos também na audiência, o Vanderlei Lima, obrigada, viu? A Sônia Mariano, né, ela diz, olha, eu fui uma delas, levantei, correndo para pegar a roupa no varal. Ah, você também, Sônia? O Antônio Luiz, minha esposa também, eu não, fiquei deitada, eu falei para ele lá pegar. Pois é, o João Bezerra também na audiência, o Floresvaldo Quirino também aqui comigo, Neves Marques na sintonia, a Andréia Domingues, o Valdeci Camargo, a Ana Souza, obrigada a todos vocês pela audiência, pela sintonia, um ótimo dia, né, para todos que estão acompanhando o nosso jornal. Fique à vontade, viu, gente, para mandar seu bom dia, para comentar sobre os assuntos aqui que estamos abordando. Seis e quarenta e um, seis horas e quarenta e um minutos agora? Olha só, gente, olha essa frase. De dia eu posso trabalhar e à noite me dedico aos estudos. A frase corriqueira na vida de muitas pessoas tem um significado bem especial para o Abrão Landa Silva, que cumpre pena na Colônia Penal Industrial aqui de Três Lagoas. Ele é um dos alunos que aproveitaram a oportunidade de frequentar as aulas noturnas no presídio para conciliar trabalho e estudo, ampliando as chances de ressocialização. A Colônia Penal se destaca no contexto prisional de Mato Grosso do Sul como a única unidade prisional que proporciona o ensino noturno. As aulas são executadas pela Escola Estadual Dom Aquino Correia e é possibilitada de graça ao empenho da direção do presídio e de toda a sua equipe. Esse pioneirismo ocorre por meio de uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEN, e a Secretaria de Estado de Educação. De acordo com o diretor da unidade prisional, José Antônio Garcia Salles, a necessidade de ampliação da escolaridade foi a saída encontrada para que os internos tivessem acesso ao ensino formal, já que quase todos os custodiados em regime semiaberto aqui de Três Lagoas trabalham durante o dia, o que acabou atraindo um número maior de alunos para as salas de aula. Olha que bacana, né? Esse projeto da Colônia Penal aqui de Três Lagoas, a Colônia Penal para Celso de Lima Vieira, oferece à noite aulas, estudo para os internos, porque durante o dia eles saem para trabalhar e à noite eles voltam para a Colônia Penal para dar continuidade ao cumprimento da pena. E lá na Colônia Penal eles estão com esse projeto, né? Aulas sendo oferecidas aí através da Escola Dom Aquino Correia. Isso é importante, esse trabalho de ressocialização para esses internos, né? Que é raro, mas que merecem aí, né? Uma nova chance, enfim, precisa se ressocializar para ver se não voltam a cometer novos crimes novamente. E por falar em internos da Colônia Penal, amanhã vem-se o prazo para eles, para 94 deles voltarem para a Colônia Penal, viu gente? Porque amanhã, 94 internos da Colônia Penal aqui de Três Lagoas, que tiveram direito à saídinha temporária devido ao Dia das Mães, devem retornar ao presídio. Os detentos saíram na quinta-feira passada, dia 5, e voltam amanhã, quinta-feira. Os presos que não comparecerem no prazo determinado serão considerados foragidos. A concessão é feita pelo Poder Judiciário, com base na Lei de Execuções Penais, enviada à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Ao todo, a Colônia Penal de Três Lagoas tem 171 internos, e destes, 94 foram beneficiados e têm direito de continuar em casa até hoje, sem ter a necessidade de irem dormir no presídio. Durante o dia, muitos deles saem para trabalhar e retornam para a unidade. Para ter o benefício da saída temporária, eles precisam ter cumprido, no mínimo, um sexto da pena, se ele for primário, e um quarto, se ele for reincidente. Então, são 94 presos aqui de Três Lagoas, que receberam esse benefício do Poder Judiciário aqui de Três Lagoas, da saídinha temporária do Dia das Mães. Eles devem retornar amanhã para o presídio. Durante o dia, eles já saem para trabalhar e devem voltar no período da noite. Seis horas e quarenta e cinco minutos agora, seis e quarenta e cinco. Gente, o Conselho Nacional de Trânsito publicou uma deliberação que prevê benefícios aos condutores positivos de condutores, né? O RNPC, que não tenham cometido infrações pelo prazo de 12 meses. União e Estado podem utilizar o sistema para criar benefícios aos motoristas. Vamos saber um pouco mais sobre essa questão na reportagem do Flávio Veras. A resolução do CONTRAN regulamenta as regras do cadastro positivo de condutores. A ideia é beneficiar os motoristas que não tomaram multa no período de 12 meses. O texto diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar o sistema para conceder incentivos fiscais ou tarifários. Estes bons motoristas, por exemplo, poderão pagar com desconto o IPVA. Para o agente de turismo Marcelo, a medida é benéfica para o bolso do condutor, bem como pode melhorar a educação no trânsito. É uma resolução muito importante, né? Que pode sim trazer aí benefícios, tanto para o motorista, né? Principalmente para o motorista, porque tendo essa possibilidade de descontos em IPVA, né? Ou qualquer outro tributo, né? Pode ser que os motoristas se tornem mais conscientes, entendeu? Reduzindo, assim, de repente, um acidente por excesso de velocidade. Os motoristas podem ficar mais atentos no trânsito. O cadastro deve ser implementado para valer em seis meses. A consulta será pública e feita por meio do nome completo e CPF do condutor. De acordo com o DETRAN de Mato Grosso do Sul, a resolução ainda é muito recente. No entanto, o órgão informou que irá analisar a medida para saber se poderá desenvolver algum benefício aos bons motoristas. Decisão essa guardada com ansiedade pelo vigilante João Vitor. Com certeza, é um ato positivo e o motorista que estiver andando certinho, bonitinho, vai pagar menos imposto, né? E vai estar dentro da lei aí. Agora são seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete. Vamos falando agora sobre as eleições deste ano, gente, porque o cartório eleitoral, o cadastro eleitoral, está fechado para alistamento, transferência e revisão. Quem não solicitou a emissão do título de eleitor ou a regularização do documento, gente, cancelado, não poderá votar nas eleições deste ano. A Justiça Eleitoral montou uma força-tarefa na reta final do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições de 2022, encerrado dia 4 de maio. Nos últimos 31 dias, foram registrados mais de 8 milhões de pedidos, sendo mais de 4,5 milhões de forma presencial nos cartórios pelo sistema ELO e 4,3 milhões de solicitações feitas de forma virtual pelo título NET. Segundo o TSE, no Brasil são mais de 149 milhões de eleitores. Segundo dados parciais do Tribunal Superior Eleitoral, até o mês de abril, Três Lagoas contabilizava 77.506 eleitores. Entretanto, os números oficiais do total de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano serão divulgados na primeira quinzena de julho. Pelos dados parciais, o eleitorado feminino é maioria em Três Lagoas. São 41.297 eleitoras e 36.209 eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral comemorou neste ano a marca histórica de jovens eleitores nas eleições 2022. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos, um aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2018. A jovem Camila Luíza da Lima completou 18 anos, mas ainda não está na relação dos jovens que foram ao cartório. Camila ainda não tirou o título de eleitor. Porque antes não era obrigatório, agora é, tem que tirar agora. Mas não fez ainda? Não, não fez. Já o seu Vlaudemir Pedroso de Araújo, depois de três anos sem votar, fez questão de regularizar o título nas eleições deste ano. Eu não votava porque acho todos políticos corruptos. 98,9% são corruptos. E a gente tem que haver mudança. Vou votar em gente nova, gente que não está viciada dentro da política. Aí o senhor decidiu regularizar o título este ano? Decidi regularizar. Vou escolher pessoas, candidato novo, que não tem nenhuma passagem por polícia, por processo judicial. É isso que eu vou votar. Diana Jacinto de Araújo também regularizou o título na semana passada para poder votar nas eleições deste ano. Eu não achava o candidato certo, né? Já não votava três eleições? Três eleições. Agora eu achei meu candidato, já escolhi, né? E agora eu vou votar novamente. Regularizei dia três. Os eleitores que não fizeram a biometria em Três Lagoas poderão votar nas eleições deste ano. Depois que o cadastro for aberto, terão que fazer a biometria. Já que não fez o alistamento e transferência e revisão, não poderão votar. E segundo a chefe do cartório eleitoral, Juliane Guimarães, somente poderá solicitar esses serviços quando o cadastro for reaberto em novembro. Então, a biometria ela vai voltar sim a essa obrigatoriedade. A gente não sabe em que momento vai abrir para a gente fazer esse atendimento biométrico. O cadastro fecha no dia 5 de maio e aí ele vai reabrir após o segundo turno. Em novembro reabre o cadastro. Mas a gente ainda não sabe se o TSE já com essa reabertura determina que seja feito já o atendimento biométrico ou a gente vai depender muito ainda da situação, né? Da pandemia até novembro. É, tá aí então, gente. O cadastro eleitoral está fechado, né? Agora só depois das eleições, só em novembro que você vai conseguir regularizar o seu título de eleitor, né? Três Lagoas, segundo dados parciais do TSE, tem pouco mais de 77 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Os dados oficiais serão divulgados em julho ainda, né? E você que está na sintonia do RCN Notícias, vai votar nesse ano? O que você acha, né? Tá prontinho para votar? Vai fazer questão de comparecer às urnas? Ou não? Não vai votar? Tá cansado de eleição? O que você acha? Como que será a eleição este ano? Quero saber a sua opinião. Participe com a gente através do 99984-0163. 99984-0163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você pode comentar também, deixar seu recadinho aí no Facebook do JP News ou no Facebook da Cultura e da TVC, por onde estamos ao vivo também. Eu quero saber, você vai votar nas eleições este ano? Regularizou o título? Está com o título ok? Vai comparecer às urnas? Já definiu o seu candidato? Não precisa falar em quem você vai votar, não. Mas você já definiu o seu candidato? Já sabe certinho quem vai votar? Está confiante para as eleições este ano? Quero saber a sua opinião. Participe com a gente. 6h53. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Às 6h53, o Alfredo Neto chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, vamos falar de violência doméstica. Outro tivemos duas ocorrências de violência doméstica ao mesmo momento. Uma no Novo Oeste, no residencial Pardal, aonde a polícia foi chamada para comparecer após um homem ter descumprido a medida protetiva, invadir o apartamento da ex-companheira, agredi-la e com uma faca ameaçá-la. A rádio patrulha foi no local, mas o autor teria se evadido assim que avistou a aviatura chegando, se aproximando. A polícia fez rondas pela região na tentativa de localizá-lo, mas o homem não foi encontrado. A mulher foi orientada a seguir com os policiais ou em outro momento oportuno até a delegacia para fazer o registro da ocorrência e assim reforçar que o mesmo está descumprindo as medidas judiciais e colocando em perigo a segurança e a integridade desta mulher. O caso foi registrado e vai ser investigado pela ADAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Também houve o registro de ocorrência de violência doméstica no mesmo momento, só que desta vez do outro lado da cidade, lá no bairro São João, aonde a polícia militar foi chamada porque haveria um cidadão invadindo as casas andando pelos telhapes. Se tratava de um rapaz ali que estava perseguindo a ex-companheira. A polícia militar foi até o local, mas o mesmo já havia se evadido e a mesma foi orientada a ligar para a polícia caso ele voltasse, retornasse no local e procurasse a delegacia para registrar o boletim, caso fosse necessário. Os policiais fizeram rondas pelo local, também não encontraram o rapaz ali para poder o autuá-lo pelos crimes de invasão de propriedade, ameaça e também por perseguição. Esses casos vão ser investigados pela Delegacia de Atendimento à Mulher e também pela terceira Delegacia de Polícia Civil, que é a responsável pela região sul. E, Ana, por falar em furto, Transagosto também teve aí bastante furtos registrados. Nas últimas 24 horas tivemos um furto de bicicleta em frente a um supermercado, aonde uma cliente havia acabado de deixar a bicicleta trancada, entrou no supermercado na Avenida Capitão Lincoln Mancini, ao sair ele não estava mais, ligou para a polícia, tentou passar as características dos criminosos aí que foram repassados por algumas testemunhas que chegaram a ver essa pessoa saindo com a bicicleta. A polícia fez rondas, mas não foi localizado e agora com imagens de circuito interno, a Polícia Civil vai investigar o caso e tentar identificar quem é o ladrão dessa bicicleta aí e tentar recuperar o produto para a vítima. Ana, daqui a pouco tem mais socorrentes policiais. Tá certo, Alfredo, obrigada. 6 horas e 56 minutos, 6h56 e hoje estou perguntando a respeito se você vai votar nas eleições deste ano. Na Guarinha Pouca a gente falou sobre a regularização do título de eleitor, o prazo para regularizar o título encerrou, só em novembro que retorna o cadastro, né? E você, vai votar nas eleições este ano ou não? Já definiu o seu candidato? Quero saber a sua opinião. Participe com a gente aí, manda seu recadinho através do nosso WhatsApp 999840163 ou deixe seu recadinho através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. A Selma Carneiro, né, ela diz, olha, bom dia, Ana, vou votar sim, um dever de escolha para o nosso país. Tá certa, Selma, é isso mesmo, né? Um ou outro vai ganhar, né? Então tem que votar mesmo. A Sônia Mariana está dizendo, Ana, nunca perdi ponto na minha habilitação para a glória de Deus. Olha que bom, né, Sônia? Agora em a pouco nós trouxemos uma reportagem falando sobre essa questão da habilitação. Isso é muito bom, sinal que você é uma excelente motorista, né, Sônia? 6h57 aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Na audiência está o Cícero Flamenguista, ele diz, bom dia, Ana, para você e para toda a equipe, é o Cícero Flamenguista. Estamos indo trabalhar em Ribas do Rio Pardo. Eu, o Divino, o Hélio, o Edenilson ligado no programa. Olha que bacana, Cícero. Muito obrigada pela audiência, para você e para os seus colegas aí de trabalho. Nossa, vai todos os dias, Cícero, o pessoal aqui de Três Lagoas vai trabalhar em Ribas. Tem bastante vagas, né, em Ribas do Rio Pardo. Está em construção a fábrica de celulose da Suzano. E a gente sabe que Ribas do Rio Pardo não tem mão de obra o suficiente para atender a demanda desta fábrica, né, que está agora num estágio avançado e depende, aí demanda, né, de um número maior de trabalhadores. E por isso, então, eles estão contratando trabalhadores de várias cidades aqui de Mato Grosso do Sul. Tem muitas pessoas aqui de Três Lagoas trabalhando na construção da fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Cícero é um deles, né? Só que é longe daqui em Ribas, né, gente? É complicadinho, né? Tem alojamento lá também. 6h58 por falar em trabalho. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo chega agora com as vagas de emprego para esta quarta-feira. Rodrigo Lucas, quantas vagas disponíveis para esta quarta na Casa do Trabalhador? Bom dia para você. Bom dia novamente, Ana. É você que acompanha o RCN Notícias. E olha, começamos essa quarta-feira com a notícia boa para quem está procurando emprego aqui em Três Lagoas. São 229 oportunidades de trabalho aqui na Casa do Trabalhador. Entre elas, nós temos ajudante de obra, são 20 vagas, encanador, 2 vagas, eletricista, 5 vagas, cozinheiro, são 2 vagas, montador de andames, 10 vagas, motorista, carreteiro, 65 vagas, operador de máquinas fixas, 45, entre várias outras que você pode consultar. Lembrando que para você ser atendido aqui com mais conforto, mais agilidade, você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores. Você vai lá, baixa para o seu Android, para o seu iOS, lá você faz o seu agendamento e você vem aqui até a Casa do Trabalhador de Três Lagoas, já com o seu horário agendado para ser atendida. Ou você também pode optar pelo site mscontratamais.gov.br barra trabalhar, vou repetir para você, mscontratamais.gov.br barra trabalhar, lá você também tem a opção de cadastrar o seu currículo e também tem a opção de fazer o seu agendamento. O fato é que, quarta-feira, meio de semana, 229 vagas de trabalho em aberto aqui na Casa do Trabalhador, tá bom? Oportunidades para você que está procurando ou para você que quer voltar ao mercado de trabalho. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Rodrigo. E por falar em oportunidade, gente, a UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui de Três Lagoas, está ofertando um curso gratuito de informática voltado para os adolescentes de baixa renda aqui da cidade, com foco na capacitação para o mercado de trabalho. Drive, Google, Software, Copyright e Download são dezenas de termos em inglês que compõem o vocabulário da tecnologia. E para ter intimidade com as palavras estrangeiras, é preciso, antes, ter conhecimento desse universo que tanto tem se expandido nos últimos meses. E para dar uma forcinha aos jovens três-lagoenses de baixa renda, é que nasceu o projeto de extensão na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, uma parceria também com a Prefeitura da cidade. Os estudantes do curso de Sistemas de Informação trocam de papel e viram professores dessa turminha, como explica a coordenadora do projeto, a professora Franciene Gomes. O pessoal objetivo é oferecer a oficina de informática com foco para o mercado de trabalho, ensinar as atividades com riqueza que o mercado exige. Além disso, também a gente tem a intenção de oferecer outros cursos, como, por exemplo, o ensino de programação, para incentivar a programação, que é uma área que está bem alta na área da tecnologia da informação. A ideia é oferecer três turmas, de três meses cada turma. Está aí o Léo, morador da Vila Piloto. Ele tem 16 anos e não via a hora de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Bem difícil, principalmente para o meu pai, que ele é caminhoneiro, né? Ele está em Brasília agora e está muito difícil. E aí eu trabalhei um mês lá para ver se eu conseguia, porque eu queria comprar algumas coisas, né? Mas meu pai não podia dar o dinheiro, né? Mas está difícil com a pandemia agora. E você acha que ao final do curso você vai ter uma oportunidade de emprego lá fora? Sim, claro. Claro que eu vou ter uma oportunidade. Se eu me esforçar bastante, todo mundo tem chance de conseguir uma oportunidade de trabalho. O curso faz parte de um projeto de extensão do curso de Sistemas de Informação da UFMS Três Lagoas e é composto por 10 acadêmicos. Semanalmente, ao menos 40 adolescentes de baixa renda da nossa cidade se deslocam até o campus e participam das aulas no Laboratório de Informática. E começam aqui, nos bancos da UFMS, essa capacitação, que na realidade vai servir como um caminho, como uma ponte para o objetivo final desses jovens, o mercado de trabalho. Quem confirma é a pedagoga da assistência social, Daiane Previato. Essa etapa prepara um banco de talentos que será encaminhado às indústrias e empresas de Três Lagoas. É uma grande oportunidade vir para a universidade, estar aprendendo, se qualificando e depois a gente tem um outro projeto para poder inserir no mercado de trabalho como jovem aprendiz. Então, temos várias parcerias. Então, primeiro qualificar para depois encaminhar para o mercado de trabalho. Essa é uma ação do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que aqui no município de Três Lagoas vem trabalhando, firmando parcerias para poder inserir esses adolescentes em atividades e depois no mercado de trabalho dentro da legislação vigente. Porque a partir de 14 anos eles já podem ser inseridos como jovem aprendiz. A gente percebe que existe uma alta demanda de jovens que vão informal, vão ajudar a família, porque principalmente agora, nessa pós-pandemia, um número muito grande de adolescentes que ficaram aí sem frequentar presencialmente a escola, projetos, eles acabam buscando outras atividades para poder estar complementando a renda, porque muitas pessoas da família perderam o emprego. A Dávila está de olho no futuro. Aos 14 anos, a moradora do Vila Verde já diz ter decidido. Vai seguir carreira na tecnologia. Sim, é para mim aprender mais, porque a minha vontade de trabalhar no mercado pode ser no computador, passando as coisas. Eu já falei até para a minha mãe. Verdade! Você acha que o mercado de trabalho, as profissões do futuro, vão ser de tecnologia? Se Deus quiser, sim, porque é meu sonho também. O projeto foi desenvolvido em 2019, mas por conta da pandemia, só agora começou a de fato valer. Com os encontros semanais e presenciais, novas turmas serão formadas nos próximos meses. A formação ocorrerá a cada três meses. Maravilha, né? Muito bom. Os jovens têm que aproveitar essas oportunidades. Sete horas e quatro minutos. Já já a gente volta para trazer mais informações do setor policial. Já já a gente continua falando aqui os recadinhos que estão chegando, a opinião das pessoas a respeito das eleições deste ano. Se você vai votar nas eleições este ano, se você já escolheu seus candidatos, participe com a gente, deixe o seu recadinho que já já a gente lê aqui no ar. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 7 horas e 6 minutos 7, 6, bom dia Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia Está chovendo em Três Lagoas A chuva continua Estou falando que essa previsão está louca Esses sites meteorológicos estão loucos Antônio Luiz Porque não está dando chuva hoje para Três Lagoas Tem possibilidade de chuva E está chovendo neste exato momento em Três Lagoas Começou a chover meia-noite Por volta da meia-noite Deu uma trégua agora 5 e 15 da manhã E agora voltou a chover E era para ser uma chuvinha rápida Se chovesse Não está sendo assim não Que bom Ótimo Maravilha Que continue assim Chuvinha gostosa A gente sabe que é um pouquinho ruim Para quem às vezes precisa trabalhar Não tem carro Tem moto Bicicleta Estou a pé Às vezes não tem um guarda-chuva Mas a chuvinha é boa Gente É muito boa Sempre bem-vinda Estava precisando Porque como que estava seco Uma poeira danada Problemas respiratórios Um monte de gente com problemas respiratórios Então essa chuvinha é boa Que alivia um pouco A temperatura Paga poeira E os problemas respiratórios Só tem que correr Para tirar a roupa do varal A roupa do varal Três minutos Sete e oito E hoje estou perguntando A respeito Se você vai votar Nas eleições deste ano Agora em pouco A gente exibiu uma reportagem Falando sobre o cadastro Que foi fechado No cartório eleitoral Agora só em novembro Depois das eleições Tem muita gente Que aproveitou Para regularizar o título Outras não Perderam o prazo E a Selma Carneiro Está dizendo Que vai votar A Sônia A Sônia Mariana Já deu o recadinho dela A Josilana Embraga Também na sintonia Bom dia Desejando uma ótima quarta-feira O Clóvis Ribeiro Ele diz Olha Eu vou votar sim Apesar que eu tenho 71 anos Mas eu vou votar Olha o Clóvis Que bacana Certinho Viu Clóvis Parabéns para você É isso mesmo A gente precisa exercer A cidadania E votar É um ato de cidadania É a gente ajudar A escolher os melhores Representantes Para o nosso país Para o nosso estado Para o nosso município Um ou outro Vai vencer a eleição Então você precisa Contribuir Para escolher Aquele que você entende Que é melhor Dá uma analisada No currículo No passado No histórico Do candidato Verifique se tem condições De representar bem O nosso Brasil O nosso estado E é assim que A gente vai ajudar Vai contribuir Para uma cidadania melhor Para um país melhor A Lucivânia Rodrigues da Silva Ela diz Bom dia Minha flor Bom dia Querida Obrigada pela audiência Margarete Lopes Também na sintonia Bom dia Obrigada pela audiência Vai votar Margarete Já escolheu Seus candidatos A Francinete Lima Está dizendo Eu vou votar sim Para uma mudança No nosso país Está certa A Francinete Está lá no Paraná E diz que vai votar Nas eleições deste ano Também na sintonia Rodrigo Ferreira Bom dia Muito obrigada Pela audiência A todos vocês Que estão interagindo Mandando um recadinho A lindaura Pereira Costa Ela diz Olha Bom dia Eu piloto minha bis Na cidade E passo aperto Com o pessoal De bicicleta elétrica Muitos não respeitam Semáforos Mão única E sinalização de pare E quando digo Alguma coisa Me xingam Sempre a maioria São idosos E meia idade Ô lindaura Não é só você Que passa por isso Não viu minha querida Todos nós Enfrentamos algum problema No trânsito Agora em pouco A gente falou Sobre o trânsito E a lindaura Está dizendo Que passa aperto No trânsito De três lagoas Principalmente Com essas bicicletas elétricas Mas tem um pessoal Que não sabe Antônio Luiz Andar certinho Com essas bicicletas elétricas Tem um pessoal Que abusa Tem um pessoal Que anda na contramão Tem um pessoal Que anda em alta velocidade Sem capacete Com criança Ali de qualquer jeito É cada absurdo Que você vê Dá a entender Às vezes Que as pessoas Acham que bicicleta E bicicleta elétrica Não tem legislação De trânsito Mas elas devem Tem legislação E tem que seguir isso Tem Não é a vontade não E tem um pessoal Mal educado mesmo Viu Lindauro Eles xingam A pessoa está errada Já aconteceu comigo A pessoa está errada Você chama a atenção Da pessoa Poxa A pessoa ainda mostra O dedo pra você Mostra a língua Faz careta É bem isso que acontece É feio A pessoa está errada Pelo menos Ou desculpa A pessoa quer achar Que tem razão Ainda Esse que é o pior de tudo Complicada a situação Obrigada Viu minha querida Pela audiência Maria de Lourdes Também na sintonia Interagindo com a gente Muito obrigada A todos vocês Agora são 7 horas E 11 minutos 7 e 11 Gente Ontem um dos assuntos Debatidos na sessão Da Câmara de Vereadores Aqui de Três Lagoas Foi a questão Do concurso público Que a Prefeitura De Três Lagoas Realizou Porque a oposição Alegou Durando a tribuna Que a Prefeitura Teria Feito a convocação De maneira errada De alguns médicos Que teria convocado Os médicos Que teriam ficado Mais atrás Do que outros Que passaram Em primeiro lugar Só que o líder Do prefeito Na Câmara O vereador Antônio Wemck Jr. O Tonhão Diz que não houve Irregularidades E ele explica Como foi feita Essa convocação Dos médicos Aprovados No concurso Deste ano O que foi ventilado Hoje na sessão É que O concurso Na área da saúde Teve ilegalidade Faltou lisura E transparência Por parte da Prefeitura Chamando outras pessoas Do concurso Que não cumprindo A regra A lista De chamada A ordem de chamada Coisa que não procede Então eu tive que esclarecer Isso Deixar isso muito bem claro Para a população Que nós estamos Extremamente tranquilos Com relação A conduta Da administração Que todos os médicos Que foram convocados Passaram por todos Os crivos Todos os requisitos De admissão E que convocamos Dez médicos Plantonistas E que nesse primeiro momento Apenas quatro Tomaram posse O primeiro O terceiro O quinto E o décimo Desses outros Que não tomaram posse Que ficaram Entre as dez Colocações Nós temos profissionais Na verdade Acadêmicos Que estão no último ano Da faculdade de medicina Que ainda não formaram Portanto não podem tomar posse Existe também Uma prorrogativa legal Que ele pode pedir A prorrogação Da posse No concurso E nós temos Médicos também Desistentes Ou seja Que não querem Passou no concurso Mas não querem Tomar posse No concurso Em Três Lagoas Então E foi isso Que aconteceu Isso é o que nós Estamos vivenciando Aqui em Três Lagoas Tudo está sendo Muito bem elaborado Pela administração Municipal Via secretaria O Gilmar Taboni O Pedro Que é o diretor De recursos humanos A secretaria de saúde Atendeu o nosso Chamamento Nós aqui Cobramos insistentemente Para que convoque Mais médicos Contrate mais médicos A gente deu Celeridade E justamente por conta Dessa celeridade Teve todo esse questionamento Então a gente não consegue Entender exatamente O que alguns vereadores Querem Querem celeridade Querem toda a burocracia Quando a prefeitura Agiliza Convoca Aí nós também Não podemos obrigar A pessoa passou No concurso Mas nós não podemos Obrigar essa pessoa A tomar posse E tinha um prazo Então dentro do prazo A prefeitura falou Pô se o limite É dia 29 Entramos em contato Com os aprovados E falamos Você não pode entregar Os documentos mais cedo Para a gente já dar posse Foi isso que aconteceu Tudo dentro da ordem Seguindo a ordem Agora por que chamou O primeiro, o terceiro, o quinto E o décimo Chamou o segundo O quarto, o sexto, o oitavo Porque alguns desses aí Como eu disse pra você Ainda não colaram grau Alguns pediram Prorrogação de concurso E outros Não querem Tomar posse aqui Foi isso que aconteceu Então tranquilizar a população Que tá tudo dentro da lei E a gente acredita Na administração do prefeito E nem tudo também Que chega ao Ministério Público Significa que é verídico O Ministério Público apura Perfeitamente Por isso que eu falo Que a gente tem o mínimo De responsabilidade e coerência Antes de subir na tribuna Soltar um assunto Ou fazer uma denúncia Porque a gente não ouviu O outro lado A gente não sabe Como que funciona Tudo foi publicado No diário oficial Essa questão do concurso A primeira convocação Depois a chamada Pra posse Tudo dentro da legalidade Seguindo os ditames Que a lei obriga Então a administração municipal Nunca queria cometer Uma ilegalidade absurda De chamar Não, você tá em primeiro lugar Eu vou chamar o sexto Porque o sexto é meu amigo Não existe isso Ainda mais Não pode em hipótese alguma Mas quando a gente Dá fala envolvendo A classe médica Que são pessoas Que estão ali Mais informadas Que tem até um poder Aquisitivo maior Pra estar antenado Com tudo aquilo Então isso é inadmissível A gente não concorda E isso não está acontecendo Na administração Agora são 7 horas e 15 minutos 7 e 15 Tá aí então As explicações Do líder do prefeito Na Câmara A respeito do concurso público Com relação A convocação Dos médicos A gente também Ouviu algumas reclamações Com relação A convocação De professores Mas o sindicato O sindicato dos trabalhadores Em educação Também está acompanhando Esse processo De convocação 7 e 15 Já já informações Ao vivo De mais um acidente De trânsito Registrado agora Nesta manhã Aqui em Três Lagoas Na área central Infelizmente Mais um acidente De trânsito Já já o Rodrigo Lucas Chega com todas As informações Acidente na rua Munir Tomé Com a rua Oscar Guimarães E a gente está falando Justamente sobre trânsito Os internautas Reclamando De alguns Motociclistas Aqui de Três Lagoas De alguns motoristas Principalmente De ciclistas Que tem bicicleta elétrica E o pessoal Que não respeita Sinalização Anda de qualquer jeito Xinga as pessoas No trânsito A gente sempre fala Que tem que ter Paciência Para andar no trânsito Consciência Acima de tudo Respeitar As leis de trânsito Se alguém fez algo De errado Se você errou Está errado A pessoa chamou Atenção Não tem que brigar Xingar Se você está errado Pede desculpas E segue Aí acaba até Gerando confusão Briga por conta disso E daqui a pouquinho Então a gente vai ao vivo Com o Rodrigo Que já está ajustando O link aí Para trazer informações Desse acidente de trânsito Nesta manhã Aqui em Três Lagoas Ele é diariamente Tem acidentes Que acontecem Aqui na cidade Em alguns casos Quando tem vítima A polícia comparece Quando não tem nem vítima A polícia nem vai mais Em acidentes de trânsito E cada um fica ali Com o seu prejuízo Tem alguns que arcam Com prejuízo Outros não É complicado Eu quero agradecer Aqui também A audiência Da Maria de Lourdes Freita Né Lourdes Bom dia Tudo bem Obrigada pela sintonia E aí Lourdes Vai votar Já definiu O seu candidato Ainda não A Lourdes Está dizendo aqui Que concorda Tem que ter Por lei Com relação a essa questão De trânsito Que a gente está falando E a gente está perguntando Hoje também A respeito das eleições Agora em pouco A gente falou Que já encerrou o prazo Para regularização Do título de eleitor Muita gente fez questão De regularizar Porque quer votar Nas eleições deste ano Tem outros Que não compareceram Ao cartório Dizem que não vão votar E eu quero saber A sua opinião Você que está na sintonia Do RCN Notícias Pretende votar Nas eleições deste ano Ou não Conta aí pra gente Através do Facebook Do JP News Do Facebook Da Cultura E da TVC Ou você pode mandar O seu recadinho Também Através do WhatsApp Da Cultura E da TVC Que é o 999840163 Ainda sobre o trânsito O Fernando Aqui do centro da cidade Ele diz Bom dia Ana Eu tenho medo De motoqueiros Pois é Tem os motociclistas Que abusam São folgados Viu Fernando Principalmente Alguns entregadores Tem alguns entregadores Que dirigem certinho Beleza Mas tem outros Que abusam Da velocidade Principalmente A noite A gente vê Cada absurdo Cada barbaridade No trânsito De Três Lagoas Que não está escrito Quem mandou Recadinho aqui Pra gente também A Silvânia Lá do Santa Luzia Ela disse Olha que chuvinha boa Ana Uma delícia Muito bom A Marlúcia Do Vale Ela está dizendo Olha que chuvinha Abençoada Bom dia Ótimo trabalho A todos Ela está dizendo Bom dia Eu vou votar Mas não escolhi Meu candidato ainda Ô Marlúcia Então olha direitinho Verifica bem Tem que votar É importante votar Tem que participar Do processo eleitoral A Margarete Lopes Também está na audiência Na sintonia Já mandou Recadinho pra gente Né Ela Ah O pessoal zoaram A Margarete Que fizeram uma postagem Que a Margarete É candidata A vereadora Margarete Eita nós Já escolheu Seu candidato Margarete Ainda não Margarete está dizendo Que vai buscar O pão dela De cada dia Né Margarete está certinho De trabalhar Né Minha querida Obrigada pela audiência Viu O Benê também Está na audiência Né Ele está dizendo Bom dia Ana Cristina Tudo bem Aqui o Benedito Do bairro Jardim das Américas Com relação a esse curso De capacitação de jovens No campus Vocês sabem ainda Se tem vagas Ou se vai abrir mais Eu tenho um menino De 16 anos E gostaria muito De inserir ele Nessa oportunidade Desde já agradeço O Benedito Eu vou verificar com a Tati Simon Que preparou essa reportagem Já já Eu falo aqui para vocês Se ainda tem vagas Para quem pretende Participar desse curso Tá bom A Ricarda Maria Lá do Jardim Alvorada Também na sintonia Dizendo chuvinha maravilhosa Diz que ama chuva Né Que maravilha A Miriamelo Tem que participar sim Do processo eleitoral Quero agradecer também A audiência do Ribamar Na sintonia Lá no Jardim Alvorada Né Ribamar Sempre sintonizados Aqui conosco A Leia Santana Também Bom dia Desejando uma quarta-feira Abençoada Muito obrigada A todos vocês Tá bom Gente Já já a gente continua Falando mais recadinhos Daqui a pouquinho Então o Rodrigo Lucas Com informações Desse acidente de trânsito No centro da cidade A gente vai falando agora Do Arena Mix Viu gente Porque a Prefeitura De Três Lagoas Alterou as regras gerais Para a utilização Do Arena Mix A partir de agora Alguns eventos Não precisam pagar taxas Para realizar ali Os eventos No local A Prefeitura De Três Lagoas Publicou nesta semana Novo regulamento Que dispõe Sobre as regras gerais Para a utilização Do centro De múltiplos eventos Que pertence A administração municipal O Arena Mix Localizado Na BR-262 Na saída Para o estado De São Paulo No bairro Vila Piloto Sentimos a necessidade De fazer uma alteração No que diz respeito A ocupação E utilização Lá do Arena Mix E o que foi publicado Hoje no Diário Oficial É um adendo Que nós colocamos A lei de utilização Daquele espaço Onde a partir de agora A Prefeitura Poderá firmar Parcerias Para realizar eventos Sem a necessidade Daquela pessoa Que vai realizar Esse evento No Arena Mix Ela tem que custear Com a mensalidade Que tem que ser paga Para a realização De eventos Te dou um exemplo Muito claro 24, 25 e 26 de maio Agora Estava sendo realizado Aqui no Arena Mix O show florestal Sem alteração Na lei Eles deveriam Mesmo com parceria Com o município Sem de interesse Do município Eles teriam Que pagar No equivalente A cinco diárias Que fica um custo Muito elevado Pela localização E os valores Que são cobrados Do Arena Mix Como é uma parceria Com a entidade filantrópica Ou não De interesse Do município O município Pode isentá-los Desde que haja Uma contrapartida Também Para que o município Participe dessas feiras É o que foi publicado hoje E antes Qual que era o valor Que tinha que pagar Dependia principalmente E depende ainda Do público Uma previsão de público Para você ter uma ideia Lá começavam Com preços Na faixa de cinco mil E poderia chegar Até dez mil reais A diária O que fica muito caro Principalmente Nós que estamos Voltando agora E saindo dessa pandemia Do Covid Que todo mundo enfrentou Com muita dificuldade Para os eventos privados Que não tem o apoio A parceria Do poder público Prevalece Os mesmos critérios Antes deste decreto Que foi publicado Nesta semana Segundo o secretário De desenvolvimento econômico Eventos particulares Tem que ser recolhido As taxas Para o município A não ser que esse evento Tenha uma parceria Tenha sido provocado Ou convidado Pelo município Para essa parceria Aí ele poderá ser isento Não será Poderá ser isento Entidades filantrópicas Quando lá realizam Também poderão Deixar de recolher Esses tributos Para o município E para os eventos particulares Permanecem o mesmo preço Eventos particulares Permanecem o mesmo preço Por isso que você verifica Poucos eventos realizados Na Arena Mix Em certos casos sim Mas lá é uma área Muito grande E que para a pessoa Fazer a locação Para fazer um evento Que seja até particular Privado Ele vai pensar Numa festa muito grande Aí esse valor De repente Possa até ser isório A taxa cobrada Para o uso do Arena Mix Conforme o secretário É para manutenção Do local Atualmente O Centro de Formação De Condutores Também utiliza O espaço Para as aulas práticas Já que em Três Lagoas Não existe ainda Um local apropriado Para as aulas práticas Eles continuam utilizando Desde quando eles procuraram O município Através da secretaria Eu levei o conhecimento Em reunião com o prefeito Ângelo Guerreiro E ficou definido o seguinte No próprio regulamento No próprio decreto Que tem firmando Essa parceria com eles Está lá bem explícito Toda vez que For acontecer Algum evento Alguma festa Lá na Arena Mix Eles têm que desocupar Eles não podem utilizar Aquela área Por que nós fizemos isso E vamos ter que fazer Com o Priana Justamente Para garantir A segurança E a integridade De todos que estão ali Um exemplo Nós vamos ter Esse show florestal São milhões de máquinas E equipamentos ali dentro Não estou dizendo Que os alunos Estrutores da autoescola Farão Ou poderão Danificar alguma coisa Mas se acontecer Algum dano Mesmo não sendo A outra parte Vai ficar aquela conversinha De quem foi que estragou Quem foi que fez isso Então por isso Que para evitar Qualquer transtorno Administrativo Principalmente Nós optamos Por Tem um evento As autoescolas Tem que sair de lá E eles sabem disso Desde o primeiro dia Que eles foram Para utilizar a Arena Mix Está aí então Novas regras Para o uso Do Arena Mix Aqui em Três Lagoas 7h26 Agora nós falamos De um acidente de trânsito No centro da cidade O Rodrigo Lucas Tem as informações A nossa equipe Estava passando Trafegando aqui Pelas vias da cidade De Três Lagoas Quando nós flagramos Esse acidente Esse Onix Acabou sendo atingido Por esse Corolla Corolla que estava Cruzando ali A rua Doutor Oscar Guimarães O Onix Estava descendo A rua Doutor Munir Tomé Quando aconteceu O acidente Graças a Deus Nada de mais grave As condutoras Dos veículos Estão bem Mas vale Para você motorista Que está trafegando Pelas vias Nesse momento chove Aqui em Três Lagoas Então para você Que está trafegando Pelos cruzamentos Aqui das avenidas De Três Lagoas Para que você preste Muita atenção Para que você redobre A atenção aqui Que um acidente De repente poderia ter Tido um estrago maior Repito Graças a Deus Nada de mais grave As motoristas Estão bem Inclusive dentro do veículo Dentro do Onix Havia uma criança também Que está bem Passa bem Foi só o susto Aqui Mas enfim Tempo Complicou um pouquinho Mais A atenção tem que ser Redobrada no trânsito Aqui em Três Lagoas Ana Volto com você No estúdio Obrigada Rodrigo 7 horas e 27 minutos 7h27 Muito obrigada a todos Pela audiência Cuidado gente Ao andar no trânsito Ao sair nas ruas da cidade Tem muita imprudência Infelizmente A Margarete A Margarete está dizendo Olha Congestionou Na rua Eu viro Mário Mancini Próximo ao fora Ela até mandou Imagens pra gente Nós estamos falando Sobre trânsito E a Margarete Está falando Que tem um congestionamento Justamente agora Nesta manhã Aqui na Eu viro Mário Mancini Próximo ao fora Ali perto do semáforo Com a capitão Olinto Mancini É horário de pico Horário que o pessoal Está indo para o trabalho Levando os filhos Para a escola É complicado Tem que ter bastante atenção Principalmente com essa chuva Viu gente Com essa chuvinha aí Tem que tomar muito cuidado No trânsito 728 Valdomiro diz Bom dia Ana Que é seu amigo Valdomiro Eu vou votar sim Estou pensando em quem votar Ainda não escolheu Valdomiro Ainda não definiu É que você possa escolher bem Tá bom O Fernando está dizendo ainda Que a maioria dos condutores Não respeita Os motociclistas Não respeitam o semáforo Infelizmente Tem muita imprudência mesmo Viu A Margarete Lopes Dizendo que concorda Com a pauta do Arena Mix Com a utilização Lá do local Com essa mudança Obrigada Viu Margarete Pela sintonia Graça Pereira Também na audiência A Rosana Magalhães Também na sintonia Aqui comigo A Rose Moreira Cris Oliveira Simões Bom dia Cris Tudo bem Chuvinha boa né A Sueli Lopes Ela diz Bom dia Ana Cristina Também vou votar Mas ainda não tenho candidato Estou amando essa chuva Uma benção Oh que delícia Ainda mais se estiver em casa Né Rosso Eli Se estiver em casa Beleza né Só ficar deitadinha Até mais tarde né A Ercília Ribeiro Também na audiência Diz bom dia Ótima quarta-feira Abençoada para todos Que chuva maravilhosa Gratidão a Deus É verdade Viu Ercília Maravilha mesmo Estelita Nazarte Também na sintonia Bom dia A Francinete Lima A Francinete Lima está dizendo Que lá no Paraná Em Cianorte Está sol Olha que está chovendo Viu Francinete Vanessa Guiar Também na audiência Muito obrigada A todos vocês 7h29 Vamos ao vivo Com o Rodrigo Lucas Agora o Rodrigo Está no Procon E chega com informações Para a gente A respeito de uma pesquisa Que o Procon Realizou A respeito dos itens Da cesta básica E qual é o resultado Desta pesquisa Rodrigo Pois é Ana Bom dia novamente a você Bom dia a todos Que acompanham o RCL Notícias Essa pesquisa Que foi divulgada Ontem Pelo Procon Aqui de Três Lagoas E olha Com certeza Quando saem essas pesquisas Geralmente o resultado Não é muito bom Para o consumidor não Foram pesquisados 9 estabelecimentos Aqui da cidade 29 itens Da cesta básica Entre eles O Fubá Que foi O que foi encontrado Com a maior variação Cerca de 161% Ele pode ser encontrado Entre 3 reais e 29 centavos E 8 reais e 59 centavos O segundo item É a carne bovina Que segue Como sendo O mais caro Da linha de alimentos básicos Você pode encontrar A carne bovina De primeira linha Aí no entorno De 34 e 80 A 42 e 99 Já a carne de segunda linha Tem a variação Entre 19 e 98 E 32 e 49 E ó Segundo item Mais caro Da cesta básica O pacote De açúcar cristal Que a dona de casa Utiliza muito Para fazer aquele cafezinho Na manhã Esse de 5 quilos Segue com os preços Subindo e subindo Bastante De acordo com o Procon O menor preço encontrado É de 19,49 E o maior 25 e 80 Em diferentes estabelecimentos Aí logo em seguida Vem o arroz longo Fino de 5 quilos Que tem uma diferença De preço aí Até 5 reais e 35 centavos Custando entre 15 e 95 Até 21 e 30 A margarina Tem a variação de preço De 114 por cento Viu Ana Ficando na faixa Entre 4 reais e 19 centavos E 8 reais e 98 centavos O fato é que Para aqueles consumidores Que querem economizar Realmente o Procon indica A pesquisa Tira um tempinho a mais Pesquisa Porque o que sobra No finalzinho do mês É bom Ainda mais nesse tempo Tão difícil que nós Estamos passando Esse tempo pós pandemia Agora Tudo subindo Sobe gasolina Sobe combustível Sobe tudo E os alimentos também Não ficaram atrás A pesquisa É o melhor negócio E o melhor remédio Para economizar Ana Volto com você no estúdio Tá certo Rodrigo Obrigada pela tua participação Realmente a gente Tem que pesquisar Diante de tantos reajustes Do alimento Bem como o Rodrigo disse Combustível Tudo mais caro Então pesquisa Antes de você comprar Para economizar Isso vai ajudar bastante Mais de 160 por cento Na variação De um produto para o outro Então isso mostra A importância De você pesquisar Antes de comprar 7 horas e 32 minutos 7 e 32 Já já a gente volta Com mais informações Aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias 100 mil reais em prêmios 13 grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença Na vida de muita gente Centenas de prêmios Sorteados nas redes sociais E ao longo de toda a programação Das emissoras do grupo RCN E o prêmio final O Renault Kwid Zero Kilômetro Já tem uma dona Parabéns Maria Aparecida Cabanha Esse carro incrível É seu Muito feliz Agradecer a Deus também Pela Pela sorte Pela fé que eu tinha também De ganhar Que eu falei que eu ia ganhar E graças a Deus eu ganhei Obrigado aos patrocinadores A você que comprou Nas lojas participantes A promoção Explosão de prêmios Só foi um sucesso Graças a você Explosão de prêmios Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos Fecharam durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você, empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Agora sete horas e trinta e cinco minutos E no pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que você precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E também uma equipe Multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Ana Agora são Sete horas e trinta e cinco minutos Sete e trinta e cinco Gente Durante a sessão de ontem Professores aqui De Três Lagoas Foram homenageados Com a moção De congratulação Pelos relevantes Serviços prestados Aqui em Três Lagoas As moções De congratulação Foram entregues Pelo vereador Sargento Rodrigues Para as professoras Marisete Bazequil Diva Fonseca Soares Maria das Graças Matias dos Santos E a Milene Cristina Nunes Do Nascimento Lopes E também para o professor Edevaldo Porto Viator Jr Professora Diva Fonseca Soares É historiadora E especialista Pela Universidade Federal De Mato Grosso do Sul A UFMS E pontífice A Universidade Católica Do Rio de Janeiro Por mais de 20 anos Dedicou-se a alfabetização E letramento Em Três Lagoas Atualmente É coordenadora Adjunta Na Coordenadoria Regional De Educação De Três Lagoas Professora Maria das Graças Matias dos Santos Conhecido como Gracinha Também foi homenageada Ela trabalha 25 anos No CI Dona Clementina Carrato Prestando relevantes serviços Pela Educação Infantil De Três Lagoas Cuidando das crianças Com amor e carinho Segundo destacou O vereador Sargento Rodrigues A professora Emilene Cristina Nunes Do Nascimento Lopes Começou sua atuação Na escola Dom Aquino Passando por todas As escolas Da rede estadual Desde 2017 Também foi homenageada Atualmente Ela trabalha Na coordenadoria Na escola Edvardes Correia Também foi homenageado O professor Edevalte Porto Viator Jr E em 1999 Foi professor Contratado e voluntário Aos finais de semana Na escola Bom Jesus E atuou Como biólogo Na psicultura Em 2011 Foi convidado Para ser adjunto Na escola Edvardes Correia E desde 2016 Foi eleito diretor Já a professora Marisete Bazé Foi diretora Da escola estadual Dom Aquino Correia Por 22 anos Atualmente É coordenadora regional De educação De Três Lagoas Atendendo diversos municípios Da região da Costa Leste A professora Marisete Bazé Falou como recebe A homenagem Com muito orgulho Eu acho que é um reconhecimento Do nosso trabalho De toda a nossa luta Na educação Eu acho que foi isso Quantos anos já à frente Da educação Trinta e dois anos Trinta e dois anos Marisete Bazé Atualmente é coordenadora Regional de educação E foi reconhecida também Pelo trabalho Que tem feito A frente da coordenadoria Que é responsável Por todas as escolas Estaduais da região Os vereadores Agradeceram A parceria com a Câmara Não só com a Câmara Mas com aquele cidadão Daquele mais humilde Até o mais intelectual O nosso lema É não deixar que nenhuma criança Fique fora da escola Fiz esse compromisso O prefeito Me fez esse pedido E a gente faz esse trabalho Para que nenhuma criança Fique sem estudar Então Sem contar Que a gente tem Toda uma equipe Por trás Para fazer a diferença Você vê que As nossas escolas Estaduais mudou Completamente a forma De ser Nós trabalhamos muito Noite e dia Mas esse é o nosso lema Da nossa secretária De educação Professora Maria Cecília Sabe que a gente Trabalha incansavelmente Para que a educação Aconteça Marisete faz parte De uma família De educadores A família Bazé Que tem vários professores Muitos profissionais De Três Lagoas Passaram pelos Bazé Isso aí que é gratificante Você vê que houve ali Um progresso Que hoje eles estão aí Galgando Previlégios De ter estudado Que às vezes Nem queria Queriam desistir Que a gente foi buscar Para que voltasse E estudasse E hoje está aí Galgando isso Eu tenho alunos doutores Médicos Então isso é um privilégio Eu quero dizer Que não fiz tudo isso sozinho A gente sempre teve Uma equipe Por trás Ajudando Colaborando Para que isso acontecesse Bacana né gente Merecida essa homenagem Para esses profissionais Que colaboram Tanto para a educação Para a formação De quantos Três Lagoenses Sete horas e quarenta minutos Sete e quarenta Quero agradecer também A audiência da Vilma Neri Né Vilma Aqui no bairro Vila Nova A Vilma Neri Disse que já definiu Seu candidato Já escolheu Já sabe Em quem vai votar Disse que aproveitou O início do ano Para regularizar o título Já escolheu Inclusive o candidato A deputado estadual Também né Vilma Obrigada pela audiência A Maria né A Maria Nenê Ela tá dizendo o seguinte Olha bom dia Eu também vou votar Mas não sei em quem Para presidente ainda Né Maria Tá na dúvida ainda Não escolheu Seu candidato não É importante analisar bem É importante Escolher né Um representante Aquele que Você entende Que vai administrar melhor O nosso Brasil O nosso Estado Né enfim Os representantes também Para a Assembleia Câmara Federal Quero agradecer também A audiência do advogado Doutor Manuel Zeferino Ele diz Olha bom dia Ana Aquela pessoa que diz Que não vai votar Por um motivo ou outro Não poderá reclamar Do governante Que terá Como contribuinte Poderá apenas cobrar Assim o melhor É participar Votar e escolher Os menores Ou menos piores Para nos representar Santo Tomás De Aquino Já dizia né Dentre dois males Inevitáveis Escolha o menor Daí surgiu A teoria Do mal menor Certinho Viu doutor Manuel Concordo plenamente Tem que A gente tem que escolher Um ou outro Né Para que a gente Possa Ajudar Contribuir Para um País melhor Também quem mandou Recadinho para a gente Aqui é Vanessa Guiar Bom dia A Rosilene José Está dizendo Bom dia Ana Amo chuva né Todo mundo adorando Essa chuvinha Nesta manhã Aqui em Três Lagos Inclusive O Israel Espíndola Viu Antônio Luiz Está me informando Aqui que tem previsão De chuva para o dia todo Viu É o Israel Espíndola Que nos abandonou Aqui das manhãs Ele está dizendo o seguinte Que tem previsão De chuva Durante todo dia À noite O tempo fica firme À noite né Chuvas para Três Lagos Até às 6 horas da tarde 7,2 milímetros É a previsão De chuva para hoje Chuva fraca E deve seguir Pela manhã Obrigada Israel Espíndola O meteorologista O homem do tempo O homem no tempo É O homem Está certo Israel Espíndola Agora são 7 horas e 42 minutos E por falar em Israel Espíndola Ele preparou uma reportagem Para a gente Falando de uma família Que está precisando De ajuda Viu gente Depois aí De 18 dias né Após perder tudo Perder os móveis No incêndio Que aconteceu Na residência Dessa moradora Eles precisam De ajuda Para retomar a vida Para reerguer O Israel Espíndola Esteve por lá E conta para a gente Como que está a situação Desta família Que perdeu tudo Em um incêndio Recomeçar Recomeçar das cinzas Assim está sendo A vida de Sara O olhar para o passado Traz a dor De perder tudo Depois Que sua casa Foi incendiada No local O resto Do que as chamas Destruiu Uma cicatriz Que vai ser difícil De esquecer 18 dias depois A família Da Sara Tenta Recomeçar A vida Está sendo Muito difícil Porque a gente Perdeu tudo né Mas agora Nós está conseguindo Reconstruir Nossas vidas né Nós conseguimos Roupa Nós conseguimos Alimento né Móveis Só material de construção Que ainda não Depois que a reportagem Foi exibida A dona Sara Conseguiu né Ganhar alguns móveis Geladeira Fogão E até mesmo O esposo Emanuel Conseguiu aí Um trabalho Mas a família Ainda precisa De materiais De construção Para reerguer A casa Aqui no Cinturão Verde A boa notícia É que algumas doações Foram feitas Para a família Geladeira Fogão Colchão Mas ainda Está morando Na casa Da sogra Onde divide Os cômodos Com mais Três adultos E três crianças E aos poucos A família Da Sara Vai se reerguendo Sim A boa notícia É que ele conseguiu Trabalhar né Um emprego E meu filho Já está na creche Já O incêndio Que destruiu A casa Da família Da Sara Aconteceu no dia 23 de abril Ainda não se sabe O que teria provocado As chamas Consumiram Todos os móveis Roupas Documentos Brinquedos Até mesmo Sacos de cimentos Que a família Tinha comprado As chamas Foram tão intensas Que a caixa D'água Derreteu Os materiais Os materiais De construção Que nós Poderíamos ter Assim Conseguir Quem puder Colaborar Com essa família Entra em contato Vocês podem entrar Em contato Com a gente Aqui nós temos O telefone Dessa família Também Que a gente Repassa Para vocês Quem puder Ajudar Essa família Que perdeu Tudo Nesse incêndio Às vezes Você tem Em casa Imóveis Que você Não utiliza Mais Na semana Passada Nós falamos Aqui Teve um Ouvinte Nosso Que doou Uma geladeira Que bom Tudo isso Ajuda Quem puder Colaborar Toda ajuda É bem-vinda 7h45 Daqui a pouquinho A gente volta Para falar A respeito De um projeto Que é desenvolvido No corpo de bombeiros Aqui de Três Lagoas Para os alunos É daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos De cuidado Com a vida Estoque Materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor Compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas R.C.N. Notícias Construir É mais Que vender Os produtos Para sua Construção Ou reforma Construir É participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores Ofertas Estoque Materiais De construção Avenida Capitão Olinto Massini 3565 Telefone 3522 0454 Venha Construir Com a gente Empresário Agora o papo É com você Faça parte Do maior movimento Empresarial Da região E coloque O nosso comércio Entre os mais Fortes Do Mato Grosso Do Sul Além dos mais De 90 anos De história Nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede De networking Com mais de 300 Empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte Do nosso time Faça parte Da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região 7 horas e 47 minutos 7 e 47 Bom dia Muito obrigada A todos pela audiência Pela sintonia A Fátima Oliveira Na audiência também Né Fátima Bom dia Muito obrigada Viu O José Barbosa Também na audiência Muito obrigada O Pierre também Está dizendo Bom dia Ana Que chuvinha boa Que caiu hoje Uma delícia Pierre Maravilha de dia De chuvinha Luiz Henrique Carvalho Também na audiência Senuir Cassiano Muito obrigada Gente A todos vocês Que estão interagindo Com a gente Que estão mandando Bom dia Recadinho A gente vai falando agora De um projeto Muito bacana Desenvolvido Pelo quinto grupamento Do Corpo de Bombeiros Aqui de Três Lagoas Que é o projeto Bombeiros do Amanhã Várias crianças Passam ali pelo local São bombeiros mirins O Rodrigo Lucas Preparou uma reportagem Para a gente Falando Mostrando um pouquinho Como funciona Esse projeto Aqui em Três Lagoas O olhar atento O olhar atento Para o começo Da instrução E o compasso Certo para a marcha Sem sair do ritmo Aqui A disciplina E o foco Também são alguns Dos quesitos Na formação Dos alunos Que participam Do projeto Bombeiros do Amanhã Do quinto grupamento Militar de Três Lagoas Paralisado Por quase dois anos Por conta da pandemia O programa Retornou em março Deste ano Com as atividades Presenciais O pátio Do corpo de bombeiros Recebe crianças E adolescentes De nove a quatorze anos Com o objetivo De fortalecer A conexão Entre a cidadania E o militarismo De acordo Com o comandante Do quinto grupamento Tenente-coronel Fábio Assis O projeto Além de fortalecer O vínculo de unidade Entre os menores Dá a eles O chamado Valor de comando Que será utilizado Para organizar A rotina Na vida pessoal Do aluno Esse projeto É algo Inovador E muito importante Para a corporação E para a sociedade Nós podemos Contribuir Com nossos conhecimentos Com a disciplina E hierarquia E o valor à vida Para essas crianças Então para nós É motivo de orgulho Podermos estar Com essas crianças Passando uma rotina Nós temos turmas De manhã E à tarde Todos vinculados Com assistência social Eles fazem uma triagem Com as famílias É feita uma inscrição E nós disponibilizamos O nosso espaço Do quartel Mais um militar E ele faz Todo esse treinamento Esse convívio Com as crianças Juntamente Com assistência social Com outros profissionais Multidisciplinares O Tenente Coronel Explica que Além das atividades Voltadas ao militarismo Os alunos Ainda aprendem Várias outras disciplinas Que vivenciam Durante o período Em que permanecem No batalhão Aqui nós temos A parte de ordem unida Que fortalece Esse vínculo De unidade O valor de estar Um ao lado do outro Um precisando do outro E a questão de comando Mesmo para organizar A rotina Mas além disso Nós temos aí Disciplinas De salvamento Atendimento Para o hospitalar Combate a incêndio Não conforme São para os militares Mas são noções Que essas crianças Vão vivenciando Essa atividade Bombeirística Porém Tem outras atividades Que a assistência social Vincula Atividades esportivas E educacionais E recreativas Um projeto Que já dura 12 anos Em Três Lagoas E que tem formado Muitas crianças E adolescentes Bombeiros do Amanhã Uma parceria Entre a Prefeitura Municipal E o 5º Grupamento De Bombeiros De Três Lagoas Aqui os jovens Aprendem na teoria E na prática Aulas de civismo O Heitor Já está no projeto Há 5 anos E conta como é A sua rotina E a dos colegas A gente Fica desde as 7 horas Até as Acho que é 11 e meia Aí a gente Brinca A gente come aqui A gente Faz as coisas Que o sargento manda A gente faz várias coisas aqui E você futuramente Pretende ser um bombeiro? Sim, sim Muito Um bombeiro Ou um Soldado do exército A Mari É mãe do Heitor E conta que após Entrar no projeto Ele aprendeu A ter mais responsabilidade E organização Em casa É bom Para a disciplina Que eles aprendem O horário De acordar Tem as tarefas Aqui E em casa Ele também aprendeu A auxiliar E aqui A socialização Com os amiguinhos A respeitar A ter seus limites Isso é muito bom Para a criança Segundo ela Segundo ela O projeto Foi muito importante No desenvolvimento dele Tanto no relacionamento Com os coleguinhas Do programa Quanto na escola Porque ele estuda Meio período Aí o outro Ele ficava muito Ocioso em casa E como eu fiquei sabendo Do projeto Então logo eu vim atrás Para poder conseguir A vaga para ele Que aí o projeto Ajuda A auxiliar A criança A se desenvolver melhor Tanto aqui Como na escola E os pais Que ainda não conhecem O projeto A senhora Indica o projeto? Sim Indico Indico sim É muito bom O sargento Alamiranda É um instrutor E está todos os dias Com as crianças Ele conta que a formação Exige muita disciplina E comprometimento Para aplicar as instruções Aos pequenos futuros Bombeiros do amanhã Costumo dizer assim É um chamado de Deus Para a minha vida E muito edificante E gratificante Trabalhar com eles Mas assim É claro que exige Exige comprometimento Disciplina Para você estar aplicando As instruções Para eles São crianças Então cada um tem Digamos assim Uma capacidade De aprender Então uns aprendem Rápido Demais até Outros já Levam um pouco Mais de tempo Então você tem que Saber dosar Tudo isso Ter esta Digamos Saber Diremir Essa situação Resolver Esses percalços Mas é muito gratificante Edificante Trabalhar com as crianças Mais que um aprendizado Uma lição Daqui as crianças Vão levar Propósitos Objetivos E ensinamentos Que irão carregar Por toda a vida Maravilha né gente Deveria ter mais projetos Assim né Que projeto bacana Esse projeto Do bombeiro A Cris Oliveira Simões Ela diz Ana Cristina Esse projeto Do bombeiros do amanhã É maravilhoso Minha filha fez parte Sente muita falta A equipe é excelente O aprendizado Que passam As nossas crianças É de grande importância Agradeço a todos Os envolvidos Por cuidar Com tanto carinho De nossos filhos Olha que bacana né Cris Muito bom Esse tipo de projeto Poderia ter mais projetos Poderia ter mais projetos Assim a gente sabe Que corpo de bombeiros Não tem estrutura Para aumentar ainda mais A quantidade de vagas Enfim Mas os demais né Polícia militar Também poderia ter Esse projeto Antigamente tinha A patrulha Da polícia rodoviária Estadual Tinha um projeto Parecido Mas acho que acabou Esse projeto Da polícia rodoviária Estadual Também Muito bacana O Benê Inclusive perguntou Para a gente Agora em a pouco A respeito De um projeto Lá da UFMS A gente mostrou Uma reportagem Falando de jovens Que estão Aprendendo aí Capacitação No campus Da UFMS São cursos gratuitos Voltados para tecnologia Computação E o Benê Perguntou se tinha Vagas abertas Benê não tem mais Vagas abertas Tá Só daqui dois meses Ele tem um filho Que é jovem De 16 anos E gostaria de inseri-lo No projeto Só daqui dois meses Você entra em contato Com o pessoal Da UFMS Tá bom, Benê? É por isso que a gente fala Da importância De ter mais projetos Voltados para as crianças Para os jovens No período que Eles estão Fora da sala de aula Que não estão na escola Poderia estar frequentando Esses projetos Isso ajuda muito Na formação Na capacitação Dessas crianças E adolescentes O Israel Silva Também na sintonia Desejando um bom dia Um dia abençoado Obrigada Viu Israel Para você também Tá bom 7h56 A gente vai falando Volta a falar Da promoção Que marcou O Três Lagoas Que foi a explosão De prêmios O repórter Israel Espíndola Ele foi até a loja Onde a Dona Maria Ela fez a sua compra Que lhe premiou Com um carro Zero quilômetro Vamos acompanhar Explosão de prêmios Foi a maior promoção Do grupo RCN De comunicação Que Três Lagoas Já viu Então papel e caneta Na mão Que eu vou te mostrar O caminho da sorte Avenida Capitão Alinto Mancini 2276 Varejão das baterias A maior e mais completa Loja de baterias De Três Lagoas E eu vou te mostrar O caminho Que a Maria Aparecida Cabanha Pereira fez Na última quinta-feira Comprou a bateria Preencheu o cupom E olha só Na sexta-feira Foi premiada Com um carro Zerinho Vem comigo Bom, antes de conversar Com a Maria Aparecida Cabanha Grande sortuda Deixa eu mostrar Que o pessoal do Varejão Tá aí A equipe de vendas Especialistas Pra te atender Bateria do seu carro Meu irmão Vem pra cá No Varejão Das baterias Antes de falar Com a Maria Conversar com o Alessandro Que é o executivo De contas E também tá aqui O Damir Que é o proprietário Alessandro Você atende aqui O Varejão Como é que se apresentou Essa promoção Pra conquistar aí Esse cliente Pra ser uma loja Inclusive a loja Que premiou esse carro Bom Israel Primeiramente É um prazer Estar com o Damir Aqui como parceiro E como cliente E a gente leva Essa promoção Mesmo pra fomentar o mercado O que acontece O grupo identificou O momento Que era o momento Inclusive De fazer uma promoção Tão agressiva Como essa Como foi feita E o mais gostoso De tudo isso É o final Que fecha com chave de ouro Quando é um cliente meu Não tenho mais o Damir Como cliente Já tenho como amigo pessoal E a confiabilidade Do Damir Da Evelyn Também do Varejão das Baterias Acreditando no Grupo RCN Na informação Da credibilidade Que a gente passa E fomenta o comércio local Essa é a grande sacada nossa Rapaz Como eu disse No início da reportagem Eletrodoméstico Eletrônico Churrasqueira Brinquedos Passagens Com acompanhante E em dinheiro vivo E no final O carro Zé Deixa eu passar do lado de cá Conversar aqui com o Damir Que é o proprietário Para o empresário Na atual Da conjuntura Que nós estamos vivendo Saindo de uma pandemia A economia Ainda querendo Se estabilizar É confiável Para o empresário Acreditar Numa promoção dessa E você imaginava Que sairia da sua loja Esse carro Sim É muito Confiante É muito gratificante É gratificante também Para estar Entregando esse prêmio Mais uma vez Já teve uma outra Também que já teve O sorteio aqui Para a loja A loja é bastante pequente E tem que acreditar mesmo Até os lojistas também Aproveitar Participar Não deixar de Concorrer Vamos entrar no jogo Também entrar no bolo Junto com o Alessandro Agora Damir É um up Também que o vendedor Tem na hora de fazer a venda Olha Vai comprar o produto Vai fazer o serviço E ainda pode ganhar um carro Ou seja Incrementa Incentiva ainda mais O comércio A economia Fomenta a economia Isso Fomenta bastante mesmo Dá uma Como posso dizer Dá um up a mais Para tudo Tanto para os meninos De venda Para o Marte nosso Da loja também Chama bastante cliente Vale a pena Então aí A loja Surtuda A melhor loja De baterias De três lagoas Varejando as baterias Está aqui o Alessandro Que é o nosso executivo De contas Que atende o Damir E o Damir É essa empresa Parceira do grupo RCN De comunicação Agora sim Vamos lá Conversar com a Surtuda E saber Como é que ela passou Esse final de semana No dia das mães E ainda de quebra Com carro Zero quilômetro Maria Aparecida Cabanha Senhor Adelman Também está aqui Compensou Comprar uma bateria E aí Veio um carro Claro que compensou Achei muito caro Mas compensou É isso que eu ia te perguntar O valor da bateria Vocês me contaram Que fizeram uma pesquisa De preço É claro Normal Todo brasileiro Tem que fazer pesquisa Mas Olha o prêmio É verdade Veio O carro de brinde A senhora estava contando Eu estava acompanhando A reportagem de vocês Lá no dia do sorteio Que a senhora Desligou a TV Falou que iam te ligar Tudo isso já aconteceu Como é que foi O final de semana? Ah maravilhoso Dia das mães Mais feliz da vida Toda a família Ficou sabendo? Ficou sabendo O que eles disseram? Estavam assistindo Estavam ao vivo Estavam assistindo Só eu que te liguei a televisão E o que eles disseram? Ah ficaram todos felizes né Porque eu sou sortudo E eu ganho De vez em quando Eu ganho alguma coisa É isso que eu sou sortudo Da família Olha só Agora que ganhou o carro Pretende arriscar um palpite Em outra loteria? Sempre né De vez em quando Agora deixa eu conversar aqui Com o seu marido Porque o pessoal estava falando Preenche o cupom E leva lá na urna Aí você falou Não Deixa quieto Foi isso mesmo? Não Na verdade Eu não atento muito Para essas coisas né Então Eu nem sabia Que aqui Participava Dessa promoção aí Cheguei em casa E ela falou Mas você não pegou o cupom? Eu falei Não Não estou nem sabendo Ah não Então você volta lá Mas pegou o cupom O senhor voltou? Eu voltei no dia seguinte Mas voltei Tardezinha Já tinham levado a urna Inclusive Mas peguei Ganhei um cupom Levei Ela preencheu E no outro dia Nós levamos lá Lá na praça Que bacana Agora dona Maria É Como que é as coisas né A senhora levou o seu cupom Na sexta-feira Já quase perto Olha Jair Na verdade De 11 horas Já começou toda A transmissão Do TVC agora Do grupo RCN Do sorteio deste carro E aí Um cupom E foi justamente O cupom sorteado Exatamente O único cupom Cupom da sorte O que a senhora tem Para dizer Para as pessoas Que Que não acreditam muito Nessas promoções Que o grupo faz O que a senhora tem Para dizer Tem que acreditar Tem que preencher E colocar na unha E esperar o sorteio De repente você tem a sorte Igual eu Bacana né gente Promoção Explosão De prêmios 8 horas e 3 minutos Já não dá tempo De mais nada Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia A gente volta amanhã A partir das 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Uma excelente quarta-feira RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Para você ACITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias Apoio Apoio